Você vai conhecer um homem agora em outubro e você vai ficar apaixonada por ele, redobre a tua atenção. Eu vejo um homem moreno claro, esse homem tem 1,80m de altura, um homem muito bonito, um homem que fala bem. Esse homem ele vai cruzar a tua vida agora no mês de outubro e eu vejo uma paixão muito grande, uma intensidade muito grande entre vocês dois. Eu vou te revelar tudo aqui, inclusive eu vou te dar características de algumas coisas que você precisa prestar atenção e outras de que você precisa fazer para que a bênção de Deus sentimental alcance você agora no mês de outubro. Redobre a tua atenção, hoje é sábado, dia 7 de setembro, dia que Deus está falando contigo, uma revelação sentimental chegando a tua faiu. Fica aqui comigo, já coloca teu nome nos comentários, eu quero orar por você pelo teu coração. Você vai conhecer uma pessoa agora em outubro que vai mexer muito com teu coração, se atente-se a isso. Coloca teu nome aqui que eu vou orar por você antes de qualquer coisa, já coloque teu nome. Aproveite, dê o coração aqui para fortalecer o profeta e aqui embaixo no maisinho me siga para revelações de Deus todos os dias. Você acha que não nasceu para dar certo no amor? Você acha que nasceu para ser triste? Você acha que nasceu para ter azar? Só que o Senhor está dizendo para mim que não. Isso é estigma, é mentira do inimigo. Você nasceu sim para dar certo no amor, não só no amor como em todas as outras áreas da tua vida. O problema é que você sempre confiou na pessoa errada. Só que escuta, agora em outubro eu vejo um homem passando pelo teu caminho. Se o homem é um homem atraente, um homem bonito, e você vai ficar muito apaixonada por ele, você vai se apaixonar demais por esse rapaz. O Senhor está dizendo para você abrir o olho e prestar atenção com duas coisas. Primeiro, algumas pessoas que estão ao teu redor, tá? Tem pessoas que estão ao teu redor que não são pessoas que querem o teu bem relativamente. São pessoas que sorrim para você. São pessoas que às vezes olham para você com um olhar até de amizade, mas na verdade são pessoas que estão observando e vendo a tua vida. Então Deus está dizendo que é para você filtrar as pessoas que estão ao teu redor. E a segunda coisa que Deus manda eu te dizer é que quando você conhecer esse rapaz, é para você ir com paciência. É para você ir com muita maturidade e tranquilidade. Não vá afobada, não vá precipitada, tá? O Senhor está dizendo não passe os cavalos, ou melhor, não passe o carro na frente dos cavalos, tá? Não passe o carro na frente dos bois, deixa ir acontecendo naturalmente, porque Deus vai ir alinhando, Deus vai ir ligando. Há uma conexão divina entre você e esse homem, e Deus vai cuidar. Só que para que isso aconteça, para que esse namoro, para que essa relação de fato se conclua, é necessário você confiar e colocar nas mãos de Deus. Esse homem, ele vem sim para trazer um novo tempo para a tua vida, trazer, sabe, você se sentir amada, você se sentir feliz, respeitada. Mas o Senhor está dizendo, respeite o processo. Respeite o processo para você não se perder no propósito, diz o Senhor. Toma posse.